Sou com a Dona Glória, que fundou o restaurante Voo Livre há 25 anos. Qual é o segredo? É que eu cozinho com amor. Eu gosto de cozinhar e cozinho como se fosse pelos meus filhos. O que as pessoas encontram aqui? Uma comidinha caseira de mãe. Além da tradicional truta, telefone e endereço na sua tela. Restaurante Voo Livre.